Olá meninas, meu nome é Luane Rey, sejam muito bem-vindas ao canal Escola Manicure. Hoje eu vou mostrar pra vocês a gente higienizando e fazendo uma preparação dos pés. A parte de higienização, principalmente pra quando você coloca botinha, quando você vai começar o procedimento dos pés e às vezes tá com sujo de poeira, isso é normal, gente, acontece. Às vezes tem pés que tá até com mau cheiro, né? Tá com chuleta, com alguma coisa assim, então você tem que higienizar antes de começar. Então, por isso, assistam esse vídeo até o final. Hoje eu vou fazer uma preparação pra vocês e eu quero dar uma diquinha, porque assim, às vezes a gente pega cliente com o pé sujo. Não é o caso da minha modelo, que ela está com o pé limpinho. Mas eu quero dar essa demonstração, porque muitas meninas perguntam, o que que faz? Como é que eu faço? Eu falo pra cliente que eu vou passar um álcool? Não. Então, o que que você faz? Antes de você começar a preparação, na verdade faz até uma etapa da preparação, eu uso essa toalhinha Scott, né? Como todas vocês já sabem. Então, faça que isso seja um processo a mais da sua preparação. Tenha álcool 70 no borrifador, borrifa na toalhinha, e você faz uma higienização antes de começar. Higieniza no meio dos dedos, né? Se quiser fazer isso na mão, ainda mais agora, né? Pode fazer também. Ó, faz toda a limpezinha do pé. E começa a sua preparação. No caso, você pode pôr a botinha, pode fazer a técnica de bandagem com o algodão, ou pode utilizar só o amolecedor, isso daí fica a critério de você. Mas, faça essa higienização antes de começar o procedimento, tá? Bom, eu vou precisar cortar a unha da minha cliente, por isso eu vou utilizar o cortador, tá? Da Mundial. Tá vendo que aqui o meio tá mais curtinho que as pontas. Então, pra essa unha ficar mais quadradinha, eu tenho que igualar o meio com os cantos. Corto a unha dos dedinhos. Corto mais retinho que você conseguir. pra facilitar na hora do lixamento, tá? Deixa quadradinha. Finalizei, vou pro próximo dedo. Venho para o próximo. Começo a lixar sempre do meio. E vou igualando para as pontas. Esse é o segredo pra deixar a unha bem quadrada, tá? Porque se eu deito a minha lixa, eu tiro todos os cantos dela e essa unha fica arredondada. Agora, a unha da minha cliente, ela não tem nenhuma doença, não tem nenhum fungo, nada. Porém, ela é um pouquinho mais escura. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar uma lixadinha pra ela ficar um pouco mais clarinha e tirar todas as ondulações que tiver, porque eu vou fazer uma esmaltação clara. Então, essa unha, ela tem que estar bem lisinha pra receber a minha esmaltação. Senão, vai ficar uma unha com algumas ondulações, às vezes acaba manchando, não fica legal. Então, eu gosto de estar fazendo isso, tá? Se a unha da sua cliente for muito fininha, você não faz isso. Só passa o bloquinho polidor e faz a preparação. Mas se ela é um pouquinho mais grossa, com o lado mais fino da lixa, você faz esse procedimento. Ó, bem levinha a mão. Aí, eu pego o bloquinho polidor e passo pra tirar aquela marcaçãozinha da lixa, tá? Vou para o próximo dedo. Como esses dedos não têm ondulações, essas unhas, vou passar só o bloquinho polidor. Feito isso, posso higienizar, tirar todo esse pozinho com o meu álcool pra poder aplicar o amolecedor. Ó, limpo. Venho com o amolecedor. Ó. Venho com o amolecedor. Pego o algodão e coloco pra facilitar o amolecimento da cutícula. Aí, eu borrifo água e faço o mesmo procedimento no outro pé. Mas a preparação, todos os passo a passo são basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês pratiquem. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima.